A gente acabou de ver sete fatores, que são, no geral, descritos como xamana. A gente fez a nossa listinha. Dīpāna, pācāna, qual foi o terceiro? Deixa eu rolar aqui de novo. Dīpāna, pācāna, kshūt, krūt, vyayama, atapa, maruta. E o que a gente quer ressaltar aqui agora é o seguinte, preste atenção que essa é uma parte muito importante. Todo dia o nosso corpo está fazendo, está buscando fazer uma limpeza básica de vata, pita e capa produzido pelo ciclo noturno, enquanto malas do sistema. Como que a gente vai fazer isso? A gente, do ponto de vista do que a gente conversou até aqui, a gente vai fazer, vai acordar às quatro, cinco da manhã, vai fazer atividade física, vai fazer pranayama, vai fazer sudação, oleação e etc. Ok? Mas qual é a ideia desse processo, que agora a gente vai chamar ele de xamana? A ideia é que o buraco da agulha é fino. Vocês já tentaram botar o fio pelo buraco da agulha? É uma treta, né? Você tem que ficar botando, o negócio não entra, aí você tem que puxar, aí você põe, aí o negócio passa, um fiozinho só e etc. Então, enquanto a gente está fazendo um estilo de vida mais adequado, A gente está ajudando o nosso corpo a destilar, atenção nessa palavra, destilar. Você lembra daquela imagem do professor de química com aquele negócio no laboratório, que tem redondinho, sabe? Para tipo cair no outro vaso? No outro recipiente de becker ou qualquer coisa que seja. Para destilar a parte de vata, pita e capa, enquanto malas, novamente para dentro do costa. De forma que dentro do costa, atenção para a palavra, naturalmente e sem estresse, O corpo consiga se libertar desses resíduos metabólicos naturais produzidos a cada noite. Aqui a gente está acrescentando o banho de sol, aqui a gente está acrescentando o banho de vento, Mas a gente poderia acrescentar infinitas coisas dentro do nosso xamana. A gente poderia acrescentar banho de silêncio, a gente poderia acrescentar banho de penagrama, A gente poderia acrescentar um monte de coisa que ajudasse o nosso corpo a fazer com que o nosso cocô, o xixi e o suor ficassem mais saudáveis. Por exemplo, outro dia, acho que dois, três dias, a gente fez o banho de banheira, que a gente faz meio que a cada semana, a cada quinze dias. Esse banho de banheira, ele funciona como ótapa. Por mais que, no geral, a tradução seja traduzida como banho de sol. A tapa é qualquer banho de calor que você toma. Banho de fogueira também pode ser a tapa, em algum grau. Ok? E ali, por eu ficar cozinhando na banheira uma hora e etc. e tal, a quantidade de calor que o meu corpo perde é gigantesca. Eu sei que a banheira é quente, mas o que eu quero dizer é, o corpo entra num processo de sudação, para dar conta daquele calor que ele está exposto. Ele perde alguns quilos de gambá ali dentro. No dia seguinte, quando eu estou fazendo a estanga no quarto fechado, no geral, quando a minha esposa entra no quarto e fala Você está fedido, 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 gambá, gambá, gambá. Sabe, tipo, gentalha, gentalha, gentalha. Ela fala, não, hoje você não está fedido. Porque o banho de banheira funciona como uma forma de chamana. Mas se eu fizer ele todo dia, talvez não funcione. Talvez ele não seja excessivo. Você sair para andar de bicicleta no domingo e tomar um monte de vento, talvez ajude você a melhorar teu capa. Se você fizer isso todo dia indo para o trabalho, talvez isso arrepende teu vata. Ok? Então, as terapias de chamana, não importa se aquilo é banho de sol, não importa se aquilo é banho de pessoa na rua, sabe? Tipo, eu preciso ver, gente! São coisas que ajudam a normalizar. Atenção para essa palavra. Normalizar. O fluxo de vata, pit e capa enquanto malas. Do chacá para o costa. De forma onde você veja o seu cocô, xixi, suor e menstruação. Saindo de uma maneira mais adequada dentro de você e no final o que você fala? Quem precisa do pancha karma, pancha karma, pancha karma. Quem precisa, ok? Então, do ponto de vista do ayurveda que a gente está propondo aqui, que é uma ayurveda mais integral. No sentido de que a gente quer fazer chamana todo dia. E não se botar numa clínica de spa para sete dias de programas de chamana. Onde você vai estar recebendo a bianga e fazendo yoga e etc. Não que isso não possa ajudar. Mas, gente, dentro do contexto que a gente está falando aqui, chamana é um negócio que a gente deve buscar fazer todo dia. Então, se num determinado dia eu acordei todo arrebentado da quantidade de surf que eu fiz no dia anterior. O meu chamana vai ser ficar em shavasana. Meia hora para o meu corpo produzir cocô em shavasana. Se no outro dia o meu corpo precisa ficar meia hora torcendo o meu fígado para um lado, para o outro, fazendo hanumasana e etc. Para no final o cocô sair, digamos assim, bem empacotado. O que importa é a gente ter essa perspectiva. Produzir cocô. Produzir xixi. Produzir suor. Na quantidade e na qualidade necessária para o nosso funcionamento metabólico, para o nosso corpo se restabelecer e para o nosso acne estar funcionando. É um puta desafio logístico. Esse desafio logístico, a gente aos poucos, entendendo o princípio do que é um cocô bem formado. Do que é um xixi adequado. Do que é um suor adequado. Do que é uma menstruação adequada. A gente arrebenta a caixinha das 108 milhões de regras ayurvédicas e a gente emerge com um néctar de amrute do danvantari ali que é. Cara, cada dia eu vou estar ali. Eu e Dandã, assim, tipo, trocando um lero. E aí, Dandã? O que a gente vai fazer hoje com o nosso ayurvédico? Ih, cara, hoje eu acho que é melhor não sei o quê e etc e tal. E você, tipo, espelho, espelho meu. Danvantari meu. Existe algum mala dentro de mim não purgado exatamente? E aí a gente vai falar, às vezes eu preciso fazer step na academia. Às vezes eu preciso fazer hit na academia. Às vezes eu preciso não ir à academia. Pô, namastê. Mas eu gosto de regrinha. Daquela do tipo, faça isso e seja feliz pelas 108 próximas encarnações. A resposta é, seja uma pessoa boa. Isso vai te ajudar. Mas fora isso, do ponto de vista prático, a resposta é consciência, gente. Awareness. É você sair de um estado mecânico. Não estamos dizendo que um ayurveda mecânico seja ruim no início. Mas é um ayurveda 1.0. Depois disso, a gente precisa chegar ao entendimento do que é o processo do xamana. O xamana é o processo de conversão dentro da normalidade metabólica, onde você não apertou o turbo do xodana. E você está ajudando o seu corpo a lograr, eu adoro essa palavra, lograr a grande, digamos assim, a grande façanha de transformar resíduo metabólico no lugar inadequado e conduzir ele para o lugar adequado. Qual é o lugar inadequado? No xaca, no corpo metabólico. Qual é o lugar adequado? No costa, no turbo metabólico. Então, dependendo de qual está a tite da lua, dependendo de como está o seu estado emocional, dependendo de se você comeu pizza ontem de noite ou não, tudo isso muda. E aí o que você faz? Vida louca, vida! Você chama o Cazuza e fala, Cazuza, karma com karma. A gente precisa chamar o Dandã e perguntar, Dandã, o que a gente precisa hoje para o nosso ayurveda? A gente precisa ficar quieto, a gente precisa fazer pava muktasana, a gente precisa tomar um chazinho. Pô, Namastê, mas aí eu nunca vou saber o que vai fazer. Na nossa perspectiva, você nascer o ser humano, você tem um potencial de consciência gigantesco. Só que esse potencial de consciência, ele precisa ter elementos básicos de análise. Que é, naquele dia, eu fiz o chavasana, meia hora, eu levantei e meu cocô estava pronto? Beleza! Meu chavasana foi certo no dia certo. Naquele outro dia eu fiz o chavasana, meu cocô não estava pronto? Talvez não fosse isso que eu precisasse fazer. Considerando que você tem mais ou menos uma média, uma noção do quanto de cocô o seu corpo precisa produzir. Naquele outro dia eu fiz ekadashi e uma quantidade que eu comi foi menor. Será que eu preciso fazer a mesma quantidade de cocô do dia que eu comi, tipo, três pizzas? Deve ter uma vez que a gente comeu três pizzas. Não é sempre que a gente conseguia fazer isso. Mas o ponto todo é, entendam, chamana, como o conjunto de ações que vão ajudar dentro da normalidade metabólica, sem apertar o turbo do chodhana, a ajudar o corpo a cumprir essa missão impossível, estilo Tom Cruise, de empurrar os resíduos metabólicos para o turbo metabólico a tempo. Então, algum dia você vai estar, vai vá-tear, vai vá-tear, e você vai pegar a mangueira no jardim e vai regar às quatro da tarde para ficar pegando sol das quatro da tarde, porque você está precisando pegar sol para o teu vata. Outro dia você vai estar precisando tomar um banho de, digamos assim, de gelo, porque você, digamos, está com excesso de calor no teu corpo. Então, se você vai pegar sol nas suas pernas, ou se você vai, de alguma forma, ficar dentro do ar-condicionado, desde que teu cocô esteja carimbando embaixo uma via, teu xixi esteja carimbando embaixo outra via, e teu suor esteja carimbando embaixo outra via, e no caso das mulheres a menstruação é uma via opcional, está tudo certo, você não precisa saber de vata pinta e cafa, num sentido maior da coisa. Você precisa saber de cocô, xixi, suor e menstruação. Então, dentro desse contexto, às vezes eu vou precisar descer, ou aqui a escada do madeiro, que são 150 degraus, e eu vou falar, cara, não estou afim de nadar, meu corpo não está precisando de frio, eu vou correr, porque meu corpo está precisando esquentar. Aí eu volto, estou me sentindo bem, precisei correr, ah, quero dar um mergulhinho, ah, tenho um mergulho, mas aí toda hora você vai precisar decidir o que você vai fazer. Sim, esse é um Ayurveda 2.0, por isso que isso daqui é capítulo 2. Porque é o Ayurveda 2.0, certo? É o Ayurveda onde você está sendo convidado a olhar o teu instante fisiológico, e considerando a tua experiência, e considerando as suas tentativas de sucesso e erro, diante do que você já fez, você fala, é, me parece que é melhor eu arriscar esse palpite aqui. Se no meio da corrida a minha batata da perna começar a fisgar, ela vai falar, hum, talvez eu não deva continuar correndo o caminho todo, talvez eu caminhe um pouco mais e volte, etc. e tal. Mas, a gente só pode entrar nesse Ayurveda 2.0, que é o que a gente está aqui no capítulo 2 do Achuim, depois da gente ter seguido um Ayurveda 1.0 dentro da caixinha, sem pensar muito, meio robótico, para a gente ter uma mínima noção do que é o A e do que é o B. Depois que você tem uma mínima noção do que é o A e o B, você começa a pensar o que significa B e o que significa BA. Ok? Mas isso é um processo, gente, é um processo de desenvolvimento, de consciência, vamos chamar essa palavra, ela vai ficar bonita, empoderamento Ayurvedico através do Xâmana. Empoderamento Ayurvedico 2.0 através do Xâmana. Ok? Porque dentro desse contexto, se a gente entende o Xâmana como uma coisa que a gente deve fazer todo dia, a quantidade de Xôdana que vai ficar sobrando na conta é muito baixa. Não pode ser que você faça um Bantia Karma, digamos assim, para gastar um dinheiro, mas se você não tiver nenhuma doença que esse Xâmana não vai estar dando conta, você não precisa fazer Xôdana para manter a sua saúde, você precisa fazer Xâmana diariamente, seja como atividade física, seja como aliação, seja como pranayama, seja como mantra, seja como for, não importa. Ok? Mas, é aquela história do tipo, a partir de agora você vai ter que comer com o suor do próprio rosto. A partir de agora, para você manter a sua saúde, você vai precisar se conscientizar desse grande gap, desse grande abismo que existe entre você dormir, o teu corpo razoavelmente se reproduzir, se consertar, deixar resíduos metabólicos que precisam ser purgados no momento adequado, na quantidade adequada, porque senão essa é a raiz do teu processo de doença, só porque você, entre aspas, dormiu e se reconstituiu. Ok? Então, por que a gente está seguindo rotina diária ayurvédica? Não é porque aquilo dali está ajudando a gente a ser saudável só. A gente está seguindo rotina ayurvédica, porque a rotina ayurvédica é um elemento para fechar a conta do processo de reconstituição metabólica, reconstrução metabólica. Ok? Então, para a gente fechar, reconstruir metabolicamente é, entre aspas, sujo, deixa resíduos. Para o corpo manter limpeza metabólica, o agne funcionar, você precisa fazer faxina nesses resíduos metabólicos antes que eles fermentem. E, dentro do contexto que a gente está conversando, a gente está chamando isso de shaman. Onde a gente saiu um pouco do contexto de poleação, issudação, pranayama e atividade física, que é o que a gente faz no capítulo 1, e a gente começou a falar, Às vezes, ficar com o pé na parede é o que eu preciso. Às vezes, ficar, de alguma forma, tomando banho de sol na bacia é o que eu preciso. Às vezes, me expor o vento é o que eu preciso. Então, abrindo um pouco a nossa caixinha. Ok? Vamos aos comentários, pessoal que está aí no YouTube. Isso daqui é um oferecimento do capítulo 2, turma 5. Aguardamos vocês na próxima turma do Ashwin, capítulo 1, turma N. Vamos às perguntas. Vamos às perguntas. E aí, vamos às perguntas. Obrigado.